Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos fazer um vaso pequeno. Olha aqui, fizemos esses dois vasos já grandes. Vamos fazer um pequeno, certo? Vamos rápido para o vídeo ficar bem curtinho. Mais ou menos um quilo de cimento aqui. Não chega nem isso. Vamos lá, peneirada. Cimento comum. CP2. Tem que peneirar para tirar a sujeira, está vendo? Vamos lá. Coloca água. Fazer uma massinha. Olha aí. Fazer uma massa, um mingau. Uma toalha umedecida. É bem pequena. Vamos fazer um vasinho bem pequeno. Um vasinho pequeno. Vamos ensopar ele aqui no cimento. Coloca ele no cimento, um vaso pequeno. Olha aí. Agora nós vamos colocar lá no suporte. Beleza? Pronto. Olha aí. Beleza? Estamos com o nosso paninho aqui. Fiz um furo no meio, ó. Furo no meio. Para escorrer a água. Pronto. O resto do cimento. Ajeita aqui, ó. Volta. Pronto. Pronto. Só deixar secar. Aí damos acabamento no nosso vaso. Vamos esperar secar agora. O nosso vasinho secando. Já deram assim um formato. Deram um formato na... Nas... Nas voltinhas dele aí, ó. Ficou bonito, hein? Agora é só secar e pintar. Beleza? Olha lá. Furo em cima. Isso aqui vai sair um lado maior do que o outro. Lado de propósito. Vamos continuar o nosso vasinho. Hoje é na pintura. Vamos lá. Hoje é só na pintura. Vamos lá. 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 Está ficando bonito. Pronto, pessoal. Está pronto o nosso vasinho. Olha que bonitinho. Olha. O vasinho de... Toalha velha. Vamos lá. Vamos lá. Até uma tinta. que eu tinha aí. Esperamos nos encontrar no próximo... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e no sininho. para você receber mais informações sobre vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado e até a próxima. Mais fácil é impossível. É impossível. É impossível. É impossível.